Carro 1688, empresa de turismo Nossa Senhora, aparecida de Itapetininga, carro 1688, Marco Polo 2013, 1050, 4x2, é a nave lá de Itapetininga, olha a nave, e olha o piloto da nave, Fiusa, é o Fiusa, olha aí ó, tá transportando a gente aqui na rota do vinho São Roque, e agora nós estamos aqui em Cotia, no templo budista, maior templo, opa, chegou a chefa, vem cá chefa, a chefa se escondeu, ela não quer contar, a nossa guia turística, e daí tudo bem? Tudo ótimo, coisa linda aí né? Então a visita foi gente, hoje no templo Zulai em Cotia, é o maior templo budista do Brasil, uma área construída de 10 mil metros quadrados, numa extensão total de 150 mil metros quadrados, o templo foi inaugurado em 2003, então tem aproximadamente 20 anos, é um templo só conhecendo para ver tudo isso. Coisa linda demais né? Olha aí, se você quer saber alguma coisa, pergunte aqui para a nossa guia, um abraço!